A culpa é da saudade que causa esse supor Tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade que causa esse supor Tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beijando me diz aí Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia não vem falar que é fraqueza minha Sepador Alô, liberdade, iria outro Alô, diamante Alô, cipulhu, alô, vacio, ao lado do Bahia Alô, cipulhu, alô, vacio, ao lado do Bahia Alô, cipulhu, alô, vacio, 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 alô, Puxa, Gilmarzinho Puxa, Gilmarzinho